Lembro Lembro Daquela noite A lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente Estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Eu sou a Romeu com terra Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite A lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente O sol nasceu e a gente O sol nasceu e a gente estava lá Se quero tudo outra vez Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como um papo de que eu vi